Cada Rainha Correia O meu coraçãozinho não entrego a minha dor Vivendo e aprendendo, muito temos que aprender Vivendo e aprendendo, muito temos que aprender Quanto mais a gente vive, mais se aprende a viver Quanto mais a gente vive, mais se aprende a viver Água mole e pedradura, tanto vai ter que cura Água mole e pedradura, tanto vai ter que cura O dói nasce para todos e assombra pra quem procura O dói nasce para todos e assombra pra quem procura Não há mulher que não mista, seja bomba ou seja feita Não há mulher que não mista, seja bomba ou seja feita Hoje é só passar dos trinta, nunca diz a idade certa Hoje é só passar dos trinta, nunca diz a idade certa A educação vem do beijo e a bondade também A educação vem do beijo e a bondade também Se a vergonha das pessoas não se compra no armazém Se a vergonha das pessoas não se compra no armazém